Fala galera, boa noite, mais uma informação chegando aqui para a gente da Urubucam e aí logicamente vai chegando as informações e a gente vai passando aí para nossos inscritos do canal Urubucam. Informação que chegou agora para a gente aqui, Adriano, lateral esquerdo, aquele que jogou no Barcelona, foi oferecido ao Flamengo, teve um dado momento que o Flamengo chegou a procurar o jogador sim, ouviu a proposta de salário, uma proposta um pouco alta para um jogador de 33 anos e lateral esquerdo, uma função que você precisa correr bastante, enfim, aí se esfriou a negociação. Porém, um fato novo surgiu hoje e aí sim o Adriano volta à pauta do Flamengo. Qual é o fato novo que surgiu hoje? O pai do jogador Adriano estaria muito doente e ele gostaria de ficar próximo ao pai e aí ele tem um apartamento em Niterói, está querendo alugar, na intenção de voltar com esse apartamento em Niterói para ficar próximo ao pai. E lógico, para ficar próximo ao pai Niterói, qual o clube que ele ficaria muito próximo do pai dele? Então, já dando aí para vocês perceberem qual é o clube aí que está bem, não vou dizer próximo, mas está assim, voltou à pauta, tá? Adriano voltou à pauta do Flamengo, aí vai ficar, na verdade, a questão do salário, que no primeiro momento quando o Flamengo consultou foi em trave, tá? Porque o jogador fez uma pedida muito alta, porém como tem esse problema de saúde do pai e ele quer ficar próximo do pai, tem apartamento em Niterói, enfim, essas coisas aí estão influenciando para a vinda dele ao Flamengo. Vamos aguardar ter mais notícia, mas pode ser mais uma novidade aí, mais um jogador, o Flamengo contratando aí, né, para esse início de 2019. É isso aí, galera, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações aí para vocês não ficarem por fora de nada. Valeu, saudações rubro-negras!